Olá, boa noite. No ar a última edição desta sexta-feira do repórter NBR. O presidente Michel Temer está em Hamburgo, na Alemanha, onde participa da cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Os detalhes desta viagem você confere na reportagem do nosso enviado especial, João Pedro Neto. O presidente Michel Temer chegou na madrugada desta sexta-feira, pelo horário local, aqui em Hamburgo, na Alemanha, para participar da cúpula do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Na chegada ao hotel da delegação brasileira, o presidente destacou indicadores positivos da economia brasileira. Crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto nos últimos dados. Não existe crise econômica? Não, não. Pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo emprego, estamos crescendo indústria, estamos crescendo agronegócio. Antes da abertura do G20, no primeiro compromisso da viagem, Michel Temer participou de reunião com os chefes de Estado e de governo do BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, do qual fazem parte, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente afirmou que o grupo se coloca como fator de estabilidade na economia internacional e disse ser importante que os países do BRICS se apresentem ao mundo de modo firme e coeso. Neste cenário desafiador, a mensagem que o Brasil traz a Hamburgo é de responsabilidade e abertura. Responsabilidade na busca de caminho seguro para o crescimento sustentado, com base sempre no diálogo. Abertura ao mundo, a pluralidade de ideias, a novas e antigas parcerias econômicas. Essa mensagem é inspirada em nossa própria experiência. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Na abertura da reunião de cúpula do G20, os chefes de Estado e de governo das maiores economias do planeta foram recebidos um a um pela anfitriã, a chanceler alemã Angela Merkel. No primeiro encontro entre os líderes, uma reunião informal sobre o combate ao terrorismo, o presidente Michel Temer disse que o uso de inteligência e a cooperação entre forças policiais são estratégias de efeito nessa área e citou as Olimpíadas do Rio como um exemplo de sucesso. Depois, em sessão fechada de trabalho sobre desenvolvimento sustentável, clima e energia, o presidente afirmou que a sustentabilidade deve nortear todas as políticas públicas e também os debates internacionais. Eu, particularmente, falei muito do Acordo de Paris, eu fui um dos primeiros a depositar o Acordo de Paris na ONU, nas mãos do secretário-geral no ano passado. Falamos do que estamos fazendo, aliás, aumentamos uma verba lá para a fiscalização, para evitar o desmatamento. Ao longo do dia, paralelamente à cúpula do G20, Michel Temer também manteve encontros bilaterais com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Também se reuniu com o presidente argentino, Maurício Macri, e com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Junck. O encontro aconteceu em meio às negociações pelo Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O Brasil assume a presidência do bloco neste mês de julho. E amanhã, o presidente participa de mais uma reunião do G20. O tema é a parceria com a África, Migração e Saúde. Os detalhes você confere durante a programação aqui da NBR. Com o Plano Agro Mais, o Brasil quer ampliar de 7% para 10% a participação do país no comércio agrícola mundial nos próximos cinco anos. De olho nesse mercado, um grupo de empresários e representantes do governo japonês participaram nesta sexta de um encontro com produtores brasileiros. O interesse nos produtos e oportunidades de negócios oferecidos pelo Brasil trouxe uma grande comitiva, com dezenas de técnicos, empresários e investidores japoneses, ao terceiro Diálogo Brasil-Japão sobre Agricultura e Alimentos, realizado em São Paulo. O país asiático é um dos nossos mais importantes parceiros. No primeiro semestre deste ano, o comércio entre os dois países foi positivo para o Brasil em quase 600 milhões de dólares. Nós importamos do Japão 1 bilhão 730 milhões de dólares em produtos, principalmente autopeças. E exportamos o equivalente a 2 bilhões e 300 milhões de dólares com forte participação de produtos do agronegócio, como café, milho e frango. Um desempenho que, segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o Brasil quer melhorar, com a venda principalmente de carnes bovina e suína, além de frutas como o melão. O que interessa ao Brasil é a ampliação dos nossos negócios. Eu acho que esse é um ambiente em que é favorável a isso, porque além da retirada de pendências que tem entre os dois países, da legislação de sanidade animal, vegetal, que sempre tem que estar ajustando, há a liberação desses mercados e, portanto, aí os empresários brasileiros e japoneses precisam fazer negócio. À frente da comitiva japonesa, o vice-ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca do país, Kenichi Osoda, confirmou o interesse do Japão em ampliar a compra de alimentos do Brasil, principalmente das carnes. Negócios que poderão ser concretizados num futuro próximo, com o avanço do controle sanitário que o Brasil vem realizando nos rebanhos, nas lavouras e nos pomares. O secretário adjunto do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal, Marco Aurélio de Barcelos Silva, apresentou aos investidores o plano de concessões de ferrovias, como a Norte-Sul, um investimento bilionário que deve ajudar a escoar a produção de regiões como a do Mato Piba, entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, considerada a mais nova fronteira agrícola brasileira. Hoje nós sabemos que o Porto de Santos tem já alguma saturação, mas há uma alternativa buscada junto ao norte do país, nos portos que compõem o que a gente chama de Arco Norte. Então a ferrogrão e a ferrovia Norte-Sul talvez seriam as joias da coroa em relação a essa região e seriam também os grandes atratores de atenção dos investidores japoneses. Para Shinji Tsushuya, presidente de uma multinacional japonesa, os novos projetos apresentados pelo governo brasileiro estão sendo avaliados. Sempre nós estamos avaliando todas as oportunidades que existem aqui no Brasil e queremos crescer juntos. E na próxima semana, o ministro da Agricultura, Blairo Marge, vai aos Estados Unidos para tratar dos detalhes técnicos da exportação da carne brasileira. A compra do produto foi suspensa pelo governo norte-americano no final de junho. Houve sim esse problema. Nós também já fizemos as mudanças aqui. O Ministério da Agricultura já colocou novas regras sobre as desossas, sobre o procedimento de como mandar essa carne para os Estados Unidos. E também pedimos, eu já pedi no Ministério, nós abrimos uma investigação sobre todo o processo de vacinação. Temos que discutir se esses problemas são oriundos de vacina, se eles são complementares à técnica de aplicação. Enfim, o que está acontecendo? O fato é que temos algum problema e não podemos continuar com ele. Temos que resolver esse problema o mais rápido possível. Esta edição termina aqui. Todas as nossas reportagens você encontra em nosso canal no YouTube. E a programação completa também está disponível em nossa página na internet. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho